Volta Redonda deu trabalho ao Flamengo, tomou 1 a 0 no primeiro tempo, gol do Wander, e continuou dando trabalho ao Flamengo, tá certo? O Flamengo teve uma outra boa jogada no primeiro tempo, olha só agora, por exemplo, essa chegada aí, essa batida de fora da raia, e a boa defesa do goleiro Mauro. O Flamengo pressionou e também foi pressionado. Pressionado, olha só. Boa defesa do Felipe. O time do Volta Redonda estava muito bem em campo, muito bem arrumado em campo pelo Márcio Bittencourt, muito bem arrumado. Depois que tomou o primeiro gol... Esse primeiro foi o primeiro lance aí, exatamente com o Léo Moura, uma jogada espetacular, e depois na sequência aconteceu o gol do Wander, e que ele acabou confidenciando no finalzinho pro Marcos Carvalho, quando saía no segundo tempo, de que ele havia tentado cruzar e não chutar pro gol. E aí eu até brinquei na transmissão de que a bola pegou no pé do Wander, e não no par do Wander, mas pegou no pé e foi lá dentro, né? Olha lá, cortou pra fora... E ele meteu essa bola na área, só que meteu também no pé do par do Wander. E aí matou o goleiro Mauro, né? Aí tivemos o início do segundo tempo, Raul, e o Volta Redonda voltou com Glauber no lugar do Lopes, aquele velho Lopes, que tava meio pesadão, né? Você disse isso durante o primeiro tempo todo, ele voltou e deu muito tímido o Volta Redonda, deu mais trabalho ainda a defesa do Flamengo, olha só. No início de segundo tempo, o Volta Redonda teve pelo menos três chances de finalizar. Antes... Exatamente, algumas jogadas, estamos acompanhando algumas das jogadas boas do Volta Redonda no segundo tempo. Glauber deu muito trabalho, teve uma defesa espetacular do Felipe, que a gente acabou de ver há poucos instantes, uma defesa muito bonita do Felipe. De mão trocada, exatamente. O time do Volta Redonda voltou muito bem com Glauber no lugar do Lopes. Mas não fez o gol do empate, mais um momento de dificuldade pro goleiro Felipe, olha só. Essa talvez a defesa mais difícil ali na cabeçada do Ávalos. Exatamente. E aí o Flamengo, quem não faz, leva, né? O Flamengo tentou de fora da área. Teve chances também com o Egídio. E essa bola agora do... E o segundo gol do Flamengo, nessa jogada que começou com o Léo Moura e o Vanderlei, que havia substituído o David. Os dois que entraram, Vanderlei no lugar do David e o Marquinhos no lugar do Fierro, melhoraram e muito o ataque do Flamengo. E essa bola que vem da linha de fundo, eu digo sempre isto. Pega o atacante de frente pro gol, os zagueiros de lado ou de costas, e aí fica difícil pro goleiro. Muito difícil. Depois do segundo gol, o time do Volta Redonda se entregou, né? Quer dizer, se entregou não. Mas não forçou mais aquelas jogadas de área, não teve mais nada disso. Muito bem, acompanhamos, portanto, os melhores momentos aí. Ela faltou no finalzinho ali o Marquinhos, que entrou muito bem no jogo também, quase marcou o dele. O Ávalos acabou tirando uma bola que ia certamente pro fundo do gol. O Flamengo fez 2x0 no jogo. Uma vitória que se não foi uma vitória que foi convincente, foi uma vitória boa pro Flamengo nesse início do campeonato.